Bem, mais uma vez sem o esquema com três zagueiros, o Palmeiras recebeu o Chapecoense no Allianz Parque e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Alexandre Silvestre estava lá e conta a história desse jogo. Eu acho que apesar das muitas ausências que temos na equipa, os jogadores estiveram muito bem. Os três do meio campo, os nossos dois pontas, o Luiz Adriano na frente, a nossa linha defensiva. Acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa em termos ofensivos e podíamos ter chegado ao final da primeira parte com mais golos feitos e já com o jogo praticamente resolvido. Muito bom. E aí, o que você achou do jogo, Celso Cardoso? Ah, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mudou um pouco o esquema. Eu não tenho nada contra o esquema de três zagueiros, sinceramente não tenho. Desde que os ralas partam por ataques, sejam ofensivos, eu não tenho nenhum problema. As minhas críticas sempre foram no sentido de você não mudar quando você precisa vencer. Você morrer com a sua convicção, que aí já é teimosia. Mas fora isso, o Palmeiras conseguiu uma bela vitória, que dá um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. Você viu a evolução na equipe? Eu vi, vi um Palmeiras mais leve. A formação do Palmeiras com dois meias, atuando com dois pontas abertos, eu gosto disso. É um Palmeiras mais corajoso. O Abel estava devendo isso. Ele falou tanto de romantismo, a gente só viu pragmatismo. Você cobrou e ele... Claro, agora ele deu a resposta. Que bom, deu a resposta, deu certo, a gente parabeniza. E aí, Flávio? Jogo muito fácil, não dá para tirar parâmetros de nada. Muito fácil, muito fácil. O trabalho do Abel é muito bom, mas esse jogo de ontem foi muito fácil, foi muito tranquilo. 3x1, podia ter sido mais, muito fácil. O Chapecoense é uma grandissíssima candidata ao rebaixamento, mesmo com duas rodadas. Só já dá para ver que a coisa lá vai estar feia, vai ser complicado. Muito bem. E o nosso polivalente Celso Ardengue chega agora ao vivo com a repercussão dessa boa vitória do Palmeiras. Patrick de Paula preocupa? Boa noite, Celcinho. Boa noite, Michele. Ele preocupa, sim, infelizmente. O Patrick de Paula preocupa para o Palmeiras. Ele que vinha jogando muito bem ontem contra a Chapecoense, mas precisou ser substituído por conta de um trauma no quadril. O jogador foi reavaliado nessa segunda-feira na Academia de Futebol. E é dúvida para o confronto dessa quarta-feira contra o CRB pela Copa do Brasil. Eu digo dúvida e não descartado, porque eu entrei em contato com o Palmeiras e eles nunca divulgam os prazos de recuperação dos atletas. Falando em Departamento Médico do Palmeiras, então tela na tela aí para vocês. Vamos atualizar a listinha, quer dizer, a listona, né, dos jogadores que estão no Departamento Médico do Palmeiras. Tem o Benjamin Kusevich em transição física, Danilo o Platinadinho, o Danilo Barbosa, Gabriel Veron, que ontem pegou Covid-19. Na verdade, ontem o Abel Ferreira disse, né, o Abel Ferreira revelou na entrevista coletiva que o Veron tinha contraído o vírus, o novo coronavírus. O Michel também contraiu o novo coronavírus. E o Patrick de Paula, que a gente estava falando há pouco, está aí com trauma no quadril. Foi constatado hoje esse trauma no PK, o Patrick de Paula. Além deles, tem também Gabriel Menino, que está servindo a seleção olímpica, o Gustavo Gomes na seleção paraguaia, o Matias Vinha na seleção uruguaia e o Alain Pereur por questões contratuais, que eu explico agora, agora, agora aqui para vocês com exclusividade. Eu revelei lá no site gazetaesportiva.com que o Palmeiras teria a obrigação de comprar o Alain Pereur caso ele fizesse 60% dos jogos durante o período de empréstimo. Mas ele fez 41% apenas, então o Palmeiras está aí tentando negociar com o Elas Verona, o clube italiano, a compra em definitivo do zagueiro Alain Pereur. Mas os valores propostos aí pelo clube italiano não agradaram o Palmeiras, tá certo, Michel? O contrato dele acaba no fim do mês, então se o Palmeiras quiser aí contar com o Alain Pereur, vai ter que ceder um pouquinho, vai ter que pagar um pouquinho a mais aí para contar com o zagueiro ítalo-brasileiro Alain Pereur. Últimas informações aqui para vocês também, nessa conversa que eu tive com o pessoal lá do Palmeiras, eu recebi a informação que o Marcos Rocha e o herói da Libertadores, Breno Lopes, podem voltar aí para o jogo já dessa quarta-feira contra o CRB lá no Allianz Parque. E essa notícia de última hora, como os jogadores da seleção brasileira se reapresentam para a Copa América, só na sexta-feira o Everton, goleiraço do Palmeiras, vai poder fechar a meta do Verdão contra o CRB. Michel, eu devolvo aí para vocês um pacotão de informações, mas está entregue. Beleza, Celso Arden, nem sei por onde começar, você compraria o Alain Pereur? Então, rapidamente, é para comprar o grupo, entendeu? É para comprar o grupo, não se firmou como titular, tal, é para o grupo. Ah, ele é tão simpático. Se ficar, não, simpático. Eu compraria. Ele falou com a gente, ele é bonito, simpático. É claro, depende da negociação. Agora, vou passar um macetezinho para os médicos do Palmeiras. Isso é macete, gente, tá? Quero ensinar, não é medicina. Dá prazo maior do que aquele que você sabe que você vai recuperar. Você fica com moral. Olha o Patrick, você fala, três semanas. Você fala, ó, mês e meio. Três semanas ele volta, o cara fica agrandando, né? Aí você, o outro lá, um mês, dá um mês e meio. Macete, gente. Não, fala dois, aí o cara volta com um, né? Os grandes médicos do futebol brasileiro faziam isso. Médicos espetacular. Claro que você falou. Mas eu conheci os caras, o cara falava assim, ó, dois meses. Falei, um e meio, né? É, mas é dois, tá? Sabe, sejam espertos. Valorize o seu trabalho. Muito bem.